Bom pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui essa série aqui Esteja com a Força Então, nós estávamos falando sobre a física transcendental, os sacrifícios Então, um ponto importante que deve ser frisado É que eu falei da verdade absoluta, que é o energético e tem suas energias Então, o ponto é que você não pode separar o energético das suas energias Por exemplo, o calor e o fogo Você não pode separar o calor do fogo Se tem fogo, vai ter calor, vai ter luz As emanações do fogo, não tem fogo sem calor Entendeu? Sem brilho Então, também, as energias estão sempre conectadas Na verdade absoluta, inclui tudo Nós, entidades vivas desse mundo, tudo Tudo está dentro da verdade absoluta E sobre os sacrifícios, que eu mencionei os sacrifícios védicos Assim, que eram Pode se perguntar, por que não fazem isso mais hoje? A resposta é porque nós estamos vivendo uma era mais materialista Então, faltam brâmanas, falsos sacerdotes qualificados É como uma grande ciência Você pode ter uma grande ciência Mas se você não tiver cientistas Como é que você vai aplicar a ciência? Você pode ter uma grande ciência Por exemplo, você pode ter livros e livros de medicina Mas se você não tiver médicos Como é que você vai? Entendeu? Tem que ter os cientistas da área Então, assim, não tem pessoas qualificadas Para fazer sacrifícios védicos E agora, nessa era Uma era onde não tem pessoas qualificadas Também tem um processo de sacrifício Chamado de águia Que se chama Sankirtana de águia É o processo de entoar e propagar O cantar dos santos nomes Da verdade absoluta, da consciência suprema Então, quer dizer Esse processo simples de entoar E... Como é que eu falo? Entoar mantras Glorificando a verdade absoluta Os santos nomes Especificamente, são mantras Que entoam os santos nomes da verdade absoluta Você pode chamar de Alá, de Jeová De Cristo, de Jesus Krishna, Govinda Não importa Buda, Shiva, não importa Quando você está entoando Tem um processo simples Que nós adotamos Os devotos de Krishna Que é o mantra Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Deus tem milhões de nomes Infinitos nomes Essa consciência suprema Tem milhões de nomes Mas, esse mantra Hare Krishna É especificamente recomendado Para essa era Essa era Era de Kali Então, as escrituras védicas Fala que essas 16 palavras Têm um poder Fortíssimo De neutralizar essa era Então, se você propaga Esse santo nome E propaga A ciência Da Bhagavad Gita Que é o Eu falei É o manual da felicidade É o manual do conhecimento De como viver bem nesse mundo É o manual Dado diretamente Pela consciência suprema Se você faz Essa propagação Desse livro Da Bhagavad Gita E você propaga Você pratica E propaga Os santos nomes Você está Executando O chamado Sankirtana Jaya E isso É o sacrifício Equivale ao mesmo sacrifício Das arenas Sacrificial Com mantras Então, tem o mesmo poder De sacrifício De outras eras Entende? Então, quer dizer Não é que nós ficamos Desprovidos Mudou o processo O processo foi simplificado Porque as pessoas Como falei Não tem pessoas Qualificadas Para fazer isso Então, esse processo É simples E qualquer pessoa Que de boa fé Adotar esse processo Seriamente Ele vai sentir os efeitos Já sente os efeitos Os mesmos benefícios Que se sentia Em outras eras Entende? Com 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 sacrifícios Védicos Então É gratuito Não dói Não tem efeito Colateral E é para todo mundo Qualquer pessoa Pode praticar Por isso que é Para essa era É bem simples Para qualquer pessoa Praticar Como falei A dificuldade É que as pessoas Não querem Aceitar uma autoridade Uma orientação Elas querem Pela própria cabeça Delas Por conta própria Mas Pessoal Por conta própria Você cai Na complexidade Do karma Como já falei E você vai Ferir o Dharma Que é A justiça cósmica Então você vai Arrumar confusão Então é melhor Seguir as autoridades Védicas Que estão nos dando Esse conhecimento Olha Faça isso Fazer simples Não compliquemos Então Todo mundo Todo mundo Quer um mundo melhor Dito assim Todos Não podemos mudar O mundo A menos que Realmente Incorporemos A mudança Que buscamos Não podemos mudar O mundo A menos que Realmente Incorporemos A mudança Que buscamos Nós temos Nós temos que Nós mesmos Praticar E devemos Tentar mudar O mundo Quer dizer Não é que Ah não consegui Não Nós temos que ter Esse desejo De querer melhorar O mundo Mas primeiro Tem que fazer Com nós Nosso começo Ah não consigo mudar O mundo E não faz nada Não Você deve tentar Mudar o mundo Mas primeiro Você tem que incorporar Essa mudança Você mesmo Aí você vai conseguir Mudar o mundo É uma dica E sobre Essas atividades Mestras físicas Tem muitos passatempos Que Krishna Essa consciência suprema Que como eu falei Em última análise É uma pessoa Quando ele esteve na terra Há 5 mil anos 5 mil e poucos anos atrás Ele executou vários passatempos Na infância Por exemplo Ele comeu terra Tem criança Ele pôs terra na boca E o irmão dele Falou assim Mãe O que você comeu terra O irmão dele é barão Inclusive esse balarama Que nós vamos falar daqui a pouco O balarama Que é a fonte É o forte Inclusive o balarama Essa força espiritual Que daqui a um dia Nós vamos comemorar Seu nascimento Então essa força Total A fonte da força É esse balarama Então ele Vem como irmão de Krishna Então ele falou assim Mãe Mãe achou Que Krishna comeu terra E Krishna Não come terra E a mãe achou Você comeu terra Krishna falou Não Criança Krishna atuava como uma criança Embora seja A verdade absoluta Ele veio como uma criança Executar esses passatempos Aí a mãe dele Abre a boca Aí Aí Krishna Ele teve que abrir a boca Mas ele mandou Só que na boca dele Ela não viu terra Ela viu toda a manifestação cósmica Como eu falei Nessa física Essa física Estacendental Em cada ponto Do universo Está presente Em cada ponto Em cada outro ponto Imagina Ela viu toda a manifestação cósmica Todos os planetas Viu o seu Brahma Ah Shiva Viu ela mesmo Ela ficou assim Ela foi fechar a boca de Krishna Não Quer saber disso Porque essa devota Ela atuou como a mãe de Krishna Imagina Você ser a mãe da verdade absoluta Ser a mãe Quem pode ser a mãe da verdade absoluta Quem pode ser a mãe Do Senhor Supremo Quem pode Ninguém pode Mas Krishna Ele quer ter Essa Essa reciprocação amorosa Como um devoto Muito avançado Então Ele Ele tem uma energia Chamada de Yoga Maya Uma energia que Esconde Que esconde Das identidades vivas Ninguém tem Então Ele quando ele fez esse mundo Ninguém sabia quem ele era Ninguém podia Compreender A menos que ele se revelasse Então para as pessoas comuns Ele ter coberto Pela energia Chamada Mahamaya Uma ilusão material Que as pessoas acham Que era um ser comum E para as pessoas liberadas Para se interagir com elas Se todo mundo vê Deus Como um ser supremo Todo mundo vai ter reverência Temor Imagina Mas ele quer ter Uma relação amorosa De pai De mãe Ele quer atuar Como uma criança também Então Ele coloca A chamada Yoga Maya Uma ilusão espiritual Que os devotos Não entendem Que ele A verdade absoluta Para poder reciprocar com ele Para chamar atenção Como a mãe dele Alva a boca Menina Então Christian Que até sentia esse prazer Também Então ela viu A forma universal Ela fechou a boca Falou Não É meu filho É meu filho Ela quer ficar nessa ilusão Divina Só está falando com meu filho Não é nada Senão não tem Essa relação amorosa E também Christian Mostrou Outro exemplo Christian mostrou A forma universal Para a Juna A Juna falou Christian Eu queria saber Como é que você Controla Todos os mundos Como é que você Manifesta tudo Esse poder Esse eu Aí Christian Foi Tá bom Eu vou te dar Olhos divinos Para você ver isso Ele deu a Juna Olhos próprios Aí Christian Manifesta Manifesta A Juna A Juna Viu tudo Milhões É uma forma gigantesca Devorando tudo Inclusive Essa forma universal Que Christian mostrou Para a Juna Foi antes de falar Bagavaguita Porque a Juna Não queria lutar Falando que não queria Matar os Seus entes Seus mestres Seus professores E tal E na forma universal Que ele montou Para a Juna Assim Com milhares de bocas Desflamejantes Como saindo fogo Assim A Juna ficou assim Uau Inconcebível E aí ele viu Todos esses guerreiros Esses mestres Entrando na boca E sendo devorados Por essa forma universal Então a Juna Aí Christian Falou para mim A disposição E a Juna falou Quando ele viu Essa forma Quem é você? Ele falou assim Perdido Quem é você? Ele falou assim Calou as mim Eu sou o tempo Que tudo devora Então a Christian Mostrando Que essa forma universal Tudo devora Então a Juna Não precisava Lamentar Que está tudo devorado Ele falou assim A Juna Nessa batalha Ninguém vai sair vivo Ou você luta Ou não Ninguém sai vivo daqui Seja um instrumento Então é Um passatempo interessante Aí a Juna Depois que se iluminou Com a Bhagavad Gita Ele lutou Para o prazer de Christian Ele seria só um instrumento Na mão de Christian Então eu contei Esse passatempo Para mostrar Esse poder místico Que tudo está interligado Tudo está interagindo Então esse processo De Sankirtana Que eu falei no começo agora Que essa glorificação De levar essa mensagem As pessoas Em geral As pessoas Então nós vamos ter obstáculos Não pense que vai ser assim É simples Mas vão ter os obstáculos Os obstáculos pessoais Nossas dificuldades Nossas dúvidas E também outras pessoas Tem pessoas que Que não querem Não querem Que querem ficar assim Na ilusão Que querem achar Que elas são poderosas Não querem saber Não querem se submeter Não querem aceitar A autoridade Da divindade Suprema Então Nós vamos ter dificuldades Mas tem um ponto Se nós não fizermos nada O ponto é o seguinte Se nós não fizermos nada Nada vai acontecer Se não fizer nada Tudo vai ficar do jeito que está Então Aí nós falamos Ah não quero incomodar as pessoas Prefiro ficar tranquilo Feliz No meu cantinho Mas nós seremos felizes E irrelevantes Se você não fizer nada Para mudar o mundo O mundo não vai mudar Se você não incorpora Essa mudança Que você quer fazer para o mundo E achar que você vai ficar feliz No seu cantinho Você vai ficar um feliz Irrelevante Que não apita nada Que nada acontece Imagina É uma felicidade tola É material Só Vai ficar no mesmo Egocentrismo Eu e meu Minhas coisas Minhas pessoas Entendeu Então Agora Também tem outro extremo Se nós esforçamos Mais do que Nossa capacidade Tem isso também A pessoa Não Vamos lá E quer abraçar o mundo Com as pernas Como é ditado Abraçar o mundo Com as pernas Fazer mais Ou dar um passo Maior que as suas pernas Então aí Você vai ter problema Você vai ser Você pode ser um ativista Triste Porque está fazendo coisas Além da sua capacidade Então você vai ficar triste Porque você não consegue Nós temos que lembrar Que nós somos diminutos Mas nós Queremos mudar o mundo Mas nós Lembramos que nós Temos nossos limites Se você não vê Seus limites Então você vai ficar triste Porque você vai Não atingir Seus objetivos Porque você tem Planos assim Inconcebíveis Além da sua capacidade Atual Então nós temos que Ser pé no chão Então tem dois extremos A ser evitado São Felizes e irrelevantes Não fazer nada É só ficar feliz Comendo e dormindo Ou Ativistas tristes Então Qual é o equilíbrio? Ativistas felizes Que quer fazer essa mudança Incorporar a mudança E atua No fígado letárgico Atua E vai querer mudar o mundo Então Quer dizer Para fazer isso Nós temos que entender Que vai ter estresse Vai ter dificuldade Vai ter barreiras Então Como é dito Um pouquinho de estresse Não faz mal Entendeu? Tem até um Exemplo disso Miami É uma cidade americana É o paraíso Dos idosos As pessoas velhas Aposentadas Tudo lá é Tudo é tranquilo Não tem escadas Os velhos ficam assim Está tudo Para eles ficarem felizes Sem nenhum estresse Tudo bacana Tudo lindo Maravilhoso Mas Por incrível que pareça É a cidade Campeã Campeã De medicamentos De antidepressivos Quer dizer Era para ser um lugar Paradisíaco Na cidade campeã De antidepressivos Porque Se não tiver Nenhuma dificuldade A vida vai ficar Tediosa Vai ficar a vida Assim Tédio Então as pessoas Ficam Depressivas Então um pouquinho De estresse também É importante Então nós vamos continuar No próximo vídeo Falando sobre Falando sobre Essa força Esse forte Muito obrigado Até o próximo